Música 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 Fazer, viver, virar o Santos de morrer É o loucura que Deusizon Motos que nos mandam desfệu E são os fatais que nos vão Tem umIT Você tem umIT judicação UTA, UTA, UTA UTA, UTA O Santos vai golear, o Santos vai golear, o Santos vai golear, o Santos sempre é Santos, mas nós temos o nosso campeão. 2011 não vai ter para ninguém, é nós, vai voltar nossa hegemonia, vamos ganhar tudo que tiver por a frente, pertenceiro ao senhor. Tchau, tchau.